Mas estamos trazendo já os melhores momentos. Botafogo melhor nos primeiros 20 minutos, Lédio? Botafogo melhor em boa parte do jogo. O Vasco cresceu no segundo tempo, o Botafogo no início do jogo. Muito parecido com o time que jogou, e muito bem, a semifinal contra o Fluminense em volta redonda. Rápido, objetivo, vertigal. Um time com uma intensidade muito forte, tentando sufocar o Vasco. Só que o Vasco foi mais experiente que o Fluminense. Tentou gastar o tempo, esfriou muito o jogo, tocou mais a bola, enfim. Ele tentou esfriar essa pressão do Botafogo, que assim mesmo aconteceu. Martins Silva, uma partida impecável. Foi fundamental durante todo o jogo, principalmente no segundo tempo. Estamos acompanhando os melhores momentos aqui no Troca de Passes. O Vasco começou a melhorar a partir da metade do primeiro tempo, deu uma equilibrada nas ações. E no segundo tempo, quando o Neném entrou no jogo, o Neném procurava seu espaço, estava encaixotado na marcação do Bruno Silva. Só para fazer uma clarear a situação. Quando o Neném entrou no jogo, ele começou jogando, ele começou a participar mais da partida. Estava muito marcado, perdão, muito marcado no primeiro tempo pelo Lindoso e pelo Bruno Silva. Ele estava no meio dos dois, começou a cair pelo lado esquerdo. No segundo tempo, ele achou o posicionamento, começou a aparecer mais. E aí o Vasco conseguiu, de fato, equilibrar a partida. Uma falha de um goleiro de seleção brasileira. Uma jogada do Neném, um cruzamento lá pelo lado direito. O Jefferson vai sair, ali ele tem que sair para decidir a jogada. Não decidiu, o Jorge Henrique foi mais rápido, se antecipou e fez o gol de cabeça. Se o goleiro de seleção brasileira, um goleiro do tamanho do Jefferson, que é um goleiraço, sai ali, resolve a jogada. Ele não resolveu. E se você for sem parar para pensar, o Jorge Henrique e o Riascos não conseguiriam cabeçado, mas que levariam muito perigo. De forma nenhuma. Ele não precisava ter saído do gol. De forma nenhuma. Botafogo tentou se tornar mais ofensivo, colocou o Sassá em campo, depois colocou o Neilton, colocou o Fernandes. E o Sassá acabou sendo expulso. Aos 24 minutos. Botafogo perdeu chances, perdeu essa do Bruno Silva, que você reviu. E ainda não começaram a aparecer as defesas do Martins Silva. Com 11 contra 11, o Botafogo veio para cima. Essa é uma delas. Ribamar, cara a cara. Ele deixa o braço esquerdo levantado e faz um defesaço. Tinha condição legal, o Madson dava condição. E aí aos 24 minutos do segundo tempo, o Sassá foi expulso, o Vasco teve mais espaço. E o Botafogo foi valente, continuou tentando o empate. E aí o Jefferson no fim trabalhou.